Olha, eu tenho o que admitir Eu visitei as margens do meu coração Embora o cansaço tenha me alcançado Desistir nunca foi opção É que a gente já não tem mais tanto tempo quanto gostaria É que eu sinto falta de nós dois Embora eu ame um nós três Na nossa casa nunca faltaria amor Então escrevo mais uma vez O que é meu Eu te dou Eu tento mais uma vez Pra no dia que te encontrar Poder dizer que meu amor é seu E ouvir que teu amor é meu É que a gente já não tem mais tanto tempo quanto gostaria É que eu sinto falta de nós dois Embora eu ame um nós três Na nossa casa nunca faltaria amor Então escrevo mais uma vez Então escrevo mais uma vez O que é meu Eu te dou Eu tento mais uma vez Pra no dia que te encontrar Poder dizer que meu amor é seu E ouvir que teu amor é meu Meu amor é teu Teu amor é meu Teu amor é meu Teu amor é meu Teu amor é meu